Você, super jovem, né? E já, assim, despontando aí no skate, no skate como uma representante aí do universo feminino dentro do esporte. Como que foi pra você o skate? Como que aconteceu o skate? Como é que você chegou? Eu falo assim, pô, gostei disso aqui. Então, eu sou de Campo Grande, sou lá do Rio de Janeiro. Campo Grande fica na Zona Oeste do Rio. E eu sempre brinquei, quando eu tinha sete anos, eu brincava numa praça perto da casa da minha mãe, lá. Eu tinha uma pista de skate nessa praça e eu jogava bola nessa praça, tinha quadra também. Então, eu vivia lá o dia inteiro, porque a mãe trabalhava fora, então eu ficava lá. Que é uma região que não tem praia, né? Não, não tem praia. É tipo uma hora da praia, tá ligado? É tipo nós aqui. É tipo nós, é. Aí a pessoa tem que se virar de outro jeito. É, então, mas eu sempre vou, assim, né? Quando eu tô lá, minha mãe tá lá também, a gente sempre tenta ir. Mas, enfim, aí eu ia, brincava nessa praça já. E aí tinha uma mini-ramp, que a gente chama de mini-ramp, que é uma pista que é a transição, né? Assim, ó, vertical e tal. E aí eu ficava descendo de garrafa nessa mini-ramp. Atrapalhava a galera que queria andar, eu pegava garrafa pet. Como assim, descendo de garrafa? Sabe garrafa pet, tipo dois litros? Eu amassava a garrafa e ficava escorregando, assim. Você era daquelas menininhas que atrapalhava. Não, já dá pra ver qual é que é, né? Não, eu também era desse. Eu era tentadona, velho. E aí a galera queria andar, e tipo, meu irmão bebia, ficava, tipo, bebendo no trailer em frente. E aí eu falava, vai, se eu não deixar eu brincar, eu vou chegar lá e chamar meu irmão. Meu irmão era altão, assim, já. Aí os moleques, não, anda aí, brinca aí, não sei o quê. E aí nisso, só que, vai, eu também queria andar de skate. Então eu via ali a galera, só que eu era muito, sei lá, tipo, eu era criança. Então eu meio que achava que... Que, assim, a galera tinha o skate, aí o Manu já pegava, nem pedia, assim, ó, sabe? Deixava o skate dando bobeira, eu pegava e saia andando. E aí um dia os meninos estavam ali, né? Que geralmente quem andava nessa praça eram os moleques. E aí os moleques, vai, vem aí, traz o tênis aí que a gente te ensina e tal. A gente te ajuda a aprender e tal. E aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ir, não só pra brincar na praça, mas também pra aprender a andar. E aí eu ia, às vezes nem de tênis, ia descalça. E o moleque pegava, me botava no skate, ficava me ensinando. E aí eu fui tomando gosto por ali, tinha sete anos, né? Aí um ano depois, quando eu tinha oito, minha mãe me deu o meu primeiro skate. Aí eu nunca mais parei de andar. Entendeu, a mãe entendeu. Falou, pô, aqui tem um caminho, hein? Aí deu um skate, aí você já tava andando já, ficando em cima e brincando com o povo. E aí daí pra frente foi. Sempre tem, na pista sempre tem a molecadinha que fica dropando a rampa com garrafa, escorregando. E querendo ou não, já é um contato com a vivência do skate ali e tal. É muito da hora. Eu também era desses que atrapalhava. Atrapalhava o rolê do skatista que eu descendo. Atrapalhava. A rampa com garrafa pet. Quando eu comecei, é, na real não tinha pista, né? Perto de casa, né? Pela maioria, Zona Norte. Mas aí tinha, quando eu comecei a andar mesmo, né? Os primeiros olhos, assim, andavam no sacolão e tinha, era em volta do sacolão. Tinha a ala dos mais velhos que já andava de verdade e o dos molequinhos que tava ali brincando. Dos pregos. Dos pregos. E aí, quando a gente virava a esquininha ali, que era a parte dos caras mais brabos do skate, os caras já falavam, vixi, olha os moleques que já vêm atrapalhar. Vai pra lá, vai pra lá, moleque. Não sei o que. É, vários. Zito, punk. Hoje, salve, pan. Salve, Zito. Vocês me expulsavam lá da... É, lá do sacolão, viu? Eu lembro. Agora são meus parceiros. Né? Anda junto e tal. Mas é mó da hora esse primeiro contato. Porque o skate sempre vem como uma brincadeira, né? Sim. No comecinho, assim, né? É, lá do sacolão.